Minha esquerda alcance a altura da minha autoreia E já vai, taca bem no centro, viu? Bem na muleira, na muleira Agora eu seguro Olha, não esquece Um, dois, três, bota um Ó, lembrado Tem que ser mais forte que as outras Tá certo, Zé? Bem forte Valeu, do tempo que você quiser Um, dois, três Tô, taca Tô saindo sangue Ó, se eu tiver um derrame, a cuna é tua Me dá isso aqui Taca, taca Taca, taca Calma pra ele Taca, taca Obrigado, pessoal E até a próxima!